Final de ano está chegando e muita gente vai colocar o carro na estrada para curtir as festas de Natal e Ano Novo. Mas é bom não esquecer os cuidados com o seu carro. A equipe do Bahia Motor vai mostrar os cuidados do dia a dia e antes de uma viagem. Olha só! Mais uma vez o Bahia Motor vem dar dicas importantíssimas pra você. E pra isso, hoje a gente conversa com o Humberto Cajaíba, que vai falar um pouco mais sobre os cuidados rotineiros no veículo. Bate papo que vale ouro e as dicas são pra você que quer cuidar do seu carro muito bem. A primeira orientação é essa. Conhecer o seu próprio carro através do manual de fabricante. Mas existem dicas bem usuais, bem práticas, que é verificar a questão do nível do óleo do motor pelo menos a cada 15 dias. observar semanalmente a calibragem do pneu como forma de obter uma maior performance do pneu, além do rendimento do seu veículo, a economia de combustível, evitar desgaste prematuro das peças de suspensão. Hoje, grande parte dos veículos, se não todos, eles são alertados através do seu painel de instrumentos. O próprio painel define qual é a periodicidade da revisão. Mas é muito importante, independente de qualquer coisa, você estar sempre consultando o seu técnico, o seu mecânico de confiança, sua oficina, seu autocentro de confiança. Porque você há de convir comigo que, às vezes, a inobservância do nível de reservatório de água, do nível de reservatório de óleo, a inobservância de alguns itens preventivos pode resultar em problemas que são redundantes dessa inobservância. Além da variação das formas do condutor, além de variações de trânsito, é muito importante, pelo menos a cada 60 dias, você verificar os itens de suspensão, como alinhamento, balanceamento. E a cada seis meses, a depender do nível de condução, a depender da forma de conduzir, a depender do nível de quilometragem que seja percorrido durante esses seis meses, você sempre vai levar uma oficina da sua confiança. Médico e mecânico é muito a base da confiança. Então, o ideal é indicação. Se uma pessoa de sua confiança indica, é porque ele está satisfeito com o profissional que o está atendendo. Existem alguns itens no carro que é muito importante você se assegurar da sua qualidade, da sua indicação, da sua referência. Sobretudo o pneu. O pneu, a qualidade do combustível, a qualidade do lubrificante que você está colocando no seu carro e as pastilhas de freio são itens de segurança. Portanto, não economizem. Os pneus, eles têm alguns indicativos que fornecem as informações necessárias para atender aos parâmetros de segurança. Existe um indicador no pneu que chama-se TWI, onde chegando a esse indicativo, você tem a sua qualidade, a sua segurança comprometida. É só você observar. Na lateral do pneu, essas iniciais que têm por cerca de seis indicações, chamada TWI. Existem alguns pneus que eles omitem essa indicação e tem uma setinha. Você tratou da forma do rodízio, é importante salientar o alinhamento e balanceamento. Isso define um equilíbrio maior. Você atentando para, a cada 5 mil quilômetros, fazer o rodízio, a cada 5 mil quilômetros ou 60 dias. Notadamente, verificando as condições de trafegabilidade, ou seja, do pavimento, do tipo de piso que você utilizar. Se você trafega por um piso muito sinuoso, é importante, pelo menos a cada 60 dias, você estar verificando o alinhamento e o balanceamento do seu carro. Caso contrário, se você trafega em pisos asfálticos de perfeita pavimentação, você precisa recorrer pelo menos a cada 5 mil quilômetros para fazer o rodízio, o alinhamento e o balanceamento. Dessa forma, você vai ter uma longevidade maior do seu pneu, você vai ter, repito, uma autonomia maior. E, acima de tudo, que a gente preserva a questão da segurança, da sua integridade física e dos seus entes queridos.